Especialistas em direito afirmam que a ameaça de prisão para quem descumprir o isolamento social no Estado é uma afronta à Constituição e abre caminho para abusos. A Polícia Militar considera a medida arbitrária. Na última quinta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, disse que iria tomar medidas mais rígidas de quarentena, inclusive com a prisão para quem desrespeitar as orientações caso o índice de adesão ao isolamento social não alcançasse os 60% durante o fim de semana. Mas na segunda, o chefe de Estado mudou o tom da conversa. Nunca o governo de São Paulo, nunca o governador de São Paulo desejou limitar, impedir ou restringir o direito de ir e vir. Mas também não desejamos e não faremos nenhum estímulo para que as pessoas possam se aglutinar e possam circunstancialmente, deliberadamente ou não, desrespeitar a orientação da quarentena e desrespeitar o direito à vida. O governador foi duramente criticado por especialistas em diversas áreas do direito. Esse advogado considera que a ameaça de multas ou de prisão para quem não ficou em casa na quarentena é um desrespeito à Constituição Federal. A lei assegura a livre locomoção em todo o território nacional. Ou seja, é direito de qualquer um ir e vir. Entendo assim que cada um deveria manter o seu isolamento, as pessoas de risco ficarem em casa, aquelas que vão trabalhar mais protegidas com seus equipamentos de segurança, mastra, gel, enfim. Agora, não tolher o seu direito ou dificultar a locomoção, o direito de vir aí do cidadão. Caberia todos estarmos tranquilos e bem racionais para que se evite medidas como essa, para que possamos caminhar aí e combatermos e sermos vitoriosos aí nessa pandemia que todo mundo aí aguarda e espera. Esse professor de direito penal também considera inadequada essa advertência dada pelo governo, já que medidas restritivas como essa só poderiam ser adotadas em estado de sítio pela Presidência da República. E um decreto nesse sentido, por causa da pandemia do novo coronavírus, também é considerado inconstitucional. Direito não é matemática. Então, tudo, dependendo do caso, pode ser relativizado. Então, se houver um motivo muito forte que justifique a restrição do direito de vir, pode haver uma restrição. Por isso que, eventualmente, a gente pode ter até uma lei estadual nesse sentido. Mas é uma medida bastante excepcional. Não é uma coisa que deva ser tomada de qualquer maneira para evitar justamente abusos. A gente vive um momento delicado, um momento difícil para todo mundo. Então, eu penso que o poder público deve tomar muito cuidado com as medidas que estabelece, com as coisas que faz. Inclusive, por isso que é tão complicado a gente poder ver essa possibilidade de prisão aqui nesse caso. Não é uma coisa tão simples. Justamente para a gente tentar evitar abuso. Porque abuso pode acontecer e isso não deve acontecer numa democracia. A própria Polícia Militar é contra prender quem desobedecer o isolamento social. A associação que representa os oficiais da PM no Estado chegou a emitir uma nota, declarando que a medida é arbitrária e abre caminho para o abuso. Excessos que, segundo a Defensa São Paulo, ficam evidentes em fatos como esse, ocorrido em Araraquara. A mulher, de 44 anos, é detida por descumprir o decreto de calamidade pública, que determina o isolamento social. Não resiste, não resiste. Põe a algema nela. Não resiste, senhor. Não, ele menta. Não, ele é meu pescoço. Está me shortando. Nesse vídeo enviado à reportagem do Jornal da Clube, o coronel Elias Miller afirma que medidas cada vez mais rígidas adotadas por prefeitos e governadores são políticas de aberração jurídica. Nós estamos verificando pessoas sem base jurídica nenhuma fazendo verdadeiros absurdos. Então não pode o prefeito mandar a guarda municipal prender uma pessoa que está caminhando no parque. Não pode o governador mandar a polícia militar prender quem quer que esteja andando na rua. Não pode. O Brasil não está no estado de defesa nem no estado de sítio. Portanto, é uma tremenda aberração o que nós temos visto e ouvido falar. E, nesse sentido, a Associação Defenda PM, em defesa da população, em defesa da ordem constitucional e dos direitos fundamentais, se opõe a qualquer declaração nesse sentido dessas autoridades ou quem quer que seja que venha se opor ao direito de locomoção da população. Ximênio Zório para o Jornal da Clube. A prefeitura de Araraquara voltou a afirmar que a guarda apenas cumpriu o decreto de calamidade pública que prevê o isolamento social e foi dada voz de prisão à mulher por desacato à autoridade e por infringir a determinação do poder público durante a pandemia. O Jornal da Clube.